Música Fala galera, aqui tá falando a altura, tá tendo mais um vídeo pro canal rapaziada Estamos aqui no 5M Steve do Guarulhos RP, é isso mesmo galera E rapaziada, vídeozão, claro, PM né, no foco Mas mano, aquele vídeo, novas viaturas que chegou pra gente, certo? Lá os viaturas chegou aqui pra cidade de Guarulhos Beleza? Aqui vocês já estão vendo, todo mundo já tá vendo Unidade de força, mano, de força tática Grafismo novo, grafismo novo, isso mesmo De força tática, certo? Tá aqui, Trailblazer Novinha Feita, Turu e Bazinga, eles liberaram esse download aí E a turla ficou show demais E também, né, Spin aqui, já feito por um parceiro nosso Do servidor Do servidor aqui, ficou louca mano Olha essa nova Spin, Spin Comando Nova viatura aí Interior 35, mano Chave rapaziada Novas viaturas Chegando agora pra cidade, a gente vai levá-las até a cidade, certo? E na nossa escolta Ali a RPM Polícia Civil E também o Águia Vai escoltar a gente lá até a cidade No nosso comboio Levando essas novas unidades Pra cidade, demorou? Então Quem tá chegando agora Se inscreve, deixa o like Demorou que fortalece a gente E tamo junto rapaziada Cola com nós E partiu E aí E aí . 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 a cidade de garulhos certo o seguinte mano opinião de cada um aí na descrição e no comentário que você acha do novo grafismo certo obviamente mano alguns acham bacana outros não mas também tem que lembrar que conforto melhor a qualidade melhor das novas viaturas é o que você achou como que valoram E aí O águia vai mais a frente, já dá aquela olhada de como está nessa área, se o vendedor pode prosseguir ou não. O águia vai mais a frente, já dá aquela olhada de como está. O águia vai mais a frente, já dá aquela olhada de como está na tela, já dá aquela olhada A aventura tá show de bola, rapaziada A aventura tá show de bola 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 A aventura tá show de bola